O Senhor foi preparar um lugar para nós no céu, repetindo. O Senhor foi preparar um lugar para nós no céu, sua vez, o Senhor. Pronto, esse é o refrão do nosso canto. Agora a gente vai ensaiar as estrofes, que é onde tem um pouquinho, é um pouquinho mais complicada, mas até o final do vídeo, pode ter certeza que você vai estar cantando esse canto tranquilamente, com segurança. Vamos lá? Primeira estrofe. Ó varões galileus que estás no céu a olhar Vamos devagarinho. Ó varões galileus que estás no céu a olhar De novo Ó varões galileus que estás no céu a olhar Mais uma? Ó varões galileus que estás no céu a olhar Você Acrescenta só esse aleluia aí no final dessa primeira parte da estrofe. Vamos lá? Olha só. Ó varões galileus que estás no céu a olhar Aleluia Tá ficando bom, né? Então faz o seguinte, vai para a estrofe 2, o primeiro verso da estrofe 2. Entre cantos e hinos triunfai, se eleva o Senhor Aleluia Ok? Você Um, dois, três e... Entre cantos Ok? Estrofe 3, o primeiro verso Glorioso Glorioso A direita do Pai Sentou-se Jesus Aleluia Ok? Sua vez Glorioso Foi? Então agora volta lá para a primeira estrofe, que a gente vai pegar a segunda parte. Vamos lá. O Jesus que subiu ao céu deve depois voltar. Mais uma vez. O Jesus que subiu ao céu deve depois voltar. Mais uma. O Jesus que subiu ao céu deve depois voltar. Pegou? Segunda estrofe, esse mesmo versinho. Você reparou que só está faltando agora um aleluia final ali. Então aí está bem mais fácil. Segunda estrofe, na segunda metade da estrofe. Vamos lá. Cante a terra e o mar também, Cristo é vencedor. De novo. Cante a terra e o mar também, Cristo é vencedor. Você? Ok. Terceira estrofe, a segunda metade. Que nos foi preparar o céu, reino de eterna luz. Que nos foi preparar o céu, reino de eterna luz. Você? Beleza. Beleza. Quarta estrofe, a segunda metade. Não deixeis os cristãos a sós, dai-nos o dom de Deus. Deus. Não deixeis os cristãos a sós, dai-nos o dom de Deus. Você? Beleza. Volta na primeira estrofe. Vamos juntar até aí? Olha só. Óvaros galineus que estás no céu a olhar, aleluia. O Jesus que subiu ao céu deve depois voltar. Foi bem mais fácil, né? Segunda estrofe vai ficar mais fácil ainda. Vamos pegar as estrofes, faltando só o aleluia final, hein? Todas as estrofes. Dois, três e quatro. Vamos cantar direto. Entre cantos e rinos, triunfai-se, eleva o Senhor. Aleluia. Cante a terra e o mar também. Cristo é vencedor. Parou três. Glorioso a direita do Pai, sentou-se Jesus. Aleluia. Que nos põe preparar o céu, reino de eterna luz. Quatro. Ó Jesus, nosso Rei e Senhor, que subis para os céus. Aleluia. Aleluia. Não deixeis os cristãos a sós. Dá-nos o dom de Deus. Pronto. Já pegamos o refrão, já pegamos a maior parte da estrofe, porque só falta uma palavrinha. O aleluia final de cada estrofe. Olha só. Ó aleluia. Ele tem esse efeito bonito, para finalizar a estrofe. Aleluia. Ele dá esse ataque. Então, junte, prepare a sua voz para finalizar bem bonito, porque aí ele já puxa o refrão. O Senhor foi preparar o lugar para nós no céu. Bonito, né? A estrofe que convida o refrão. Vamos ver como é que vai ficar na prática? Vamos cantando tudo, que aí a gente vai concluir esse nosso ensaio. O Senhor foi preparar o lugar para nós no céu. Ó varões galileus, que estás no céu a olhar. Aleluia. 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 O Jesus que subiu ao céu, deve depois voltar. Aleluia. O Senhor foi preparar o lugar para nós no céu. Entre cantos e ilustre, um faz se eleva o Senhor. Aleluia. Cante a terra e o mar também. Cristo é vencedor. Aleluia. O Senhor foi preparar o lugar para nós no céu. Glorioso, a direita do Pai, sentou-se Jesus. Aleluia. E nos foi preparar o céu, reino de eterna luz. Aleluia. O Senhor foi preparar o lugar para nós no céu. Quatro. Você canta e eu te acompanho. O Senhor foi preparar o lugar para nós no céu. O Senhor foi preparar o lugar para nós no céu. Prontinho? Dificuldade agora? E aí, conseguiu aprender? Talvez você tenha achado outros vídeos com essa mesma música aqui no YouTube. E quando a gente ouve a primeira vez, realmente dá essa impressão. Ah, eu não vou conseguir. Ah, a estrofe é muito difícil. Com jeito, a gente consegue. Com paciência, com ensaio, com preparação. Por isso que você estava aqui comigo e assustou quando viu esse tempo do vídeo, né? Porque, ah, é muito longo. Mas é porque aqui a gente vai ensaiando, parte por parte, repetindo. E se for preciso repetir mais vezes, o vídeo está aqui para isso. Para que você repita quantas vezes for preciso, até que pegue bem esse canto. Para cantar ele bem bonito aí na sua comunidade. Se inscreva aqui no canal para a gente ensaiar mais em outros vídeos. E se você aprendeu esse canto, conseguiu, não sabia, agora está sabendo, então vai ali embaixo e deixa o seu joinha. Que aí eu vou ficar sabendo que você aprendeu esse canto aqui comigo. Vou te esperar no próximo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.